Música Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. Música O distrito do Jabaquara concentra 70 comunidades carentes, 29 delas serão retiradas destes locais. As famílias estão sendo cadastradas pela prefeitura para morar em conjuntos habitacionais como este, mas por enquanto, apenas 244 moradias estão quase prontas para atender esta comunidade, a Nova Minas Gerais. A área irá abrigar um parque linear e o prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho. Enquanto isso, as favelas, como a Imprensa, não tem saneamento básico. As águas poluídas saem das casas dos moradores e correm para este local. Na Guia Corruídas, este córrego não está canalizado e o esgoto das 500 casas corre para estas águas. Na Vila Fachini, a população pede mais policiamento no local à noite. Os moradores revelam os constantes assaltos nestas ruas. Na rua José Estevão de Magalhães, no bairro Campestre, a população reivindica melhorias na sinalização neste local. Acidentes de ônibus são frequentes por causa desta valeta. Em Jabaquara, na parte cultural, tem o sítio da Ressaca, uma das 12 casas históricas do Museu da Cidade, além do Centro Cultural Jabaquara, onde tem apresentações de teatro. Obrigado. 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 Obrigado.